Boa tarde, porra! Cadê o vídeo, Saladim? Cadê? Cadê? Já é sábado, Saladim. Sábado já estamos na merda. Cadê o vídeo? Esse vídeo aqui não vai ter edição nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho um programa de edição. No Sony Vegas não funciona, de jeito maneiro. Não funciona, é um filho da puta de acho. Quando eu começo a renderizar, ele trava. Isso significa que eu vou ter que trocar ou formatar meu PC. Eu já tentei reinstalar outras versões, tentei... nada. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que colocar o Premiere ou vou ter que editar no Movie Maker? Porra! Tô na merda! Eu tenho três vídeos prontos. Tem um de Far Cry Primal, tem um de Resident Evil 7 e um de um joguinho antigo pra caralho para uma buceta. Espero que vocês gostem, mas foda-se, tá pronto. Só que eu não consigo renderizar. Tô na merda. É isso. Então, acho que até segunda eu já resolvi esse problema. Hoje eu vou tentar fazer uma live e amanhã também. Então, porra! É isso. Muito obrigado. Desculpa. 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 Eu queria postar vídeo. Eu queria. Porra! Eu amo vocês. Obrigado.